O Flamengo e o Fluminense, clássico, os dois times foram os dois que mais fizeram gol até agora na competição, mas também sofreram muitos gols. A expectativa para esse jogo é de goleada de muitos gols de ambas as partes? Eu acho que da nossa parte não. Nosso objetivo é quanto menos gol a gente tomar, é melhor para a equipe. Vamos tentar fazer o gol sim. E eu acho que o objetivo não é muitos gols não, pela nossa parte. É difícil dizer qual o placar do jogo, mas eu posso dizer que vai ser um jogo difícil. Jogos difíceis, a gente não espera que saiam muitos gols pela dificuldade do jogo. Mas não dá para dizer se vai sair muitos ou poucos, mas da nossa parte eu garanto que a gente está treinando para não tomar gols. Alan, o Fluminense e o Cruzeiro fizeram um jogo muito emocionante, vamos falar assim, com o golaço do João Pedro no final. Acabou o Fluminense não conseguindo voltar com a classificação. Como é que está o grupo depois dessa eliminação? A galera está focada, está unida? Já foi passada, já foi virada essa página e agora o foco está no Brasileirão? Foi difícil, cara. Foi difícil pela maneira que foi o jogo, né? Aquele gol no último minuto nos deu bastante esperança por tudo que a gente vem passando, as dificuldades. Então, acho que a gente merecia a classificação sim. A gente ainda está um pouco para baixo, mas a gente sabe que a partir de amanhã a gente tem que esquecer isso, tem que virar a página, porque a gente tem um jogo difícil e importante no domingo. E falando nesse jogo difícil e importante no domingo, o Fluminense e o Flamengo vão se enfrentar, se eu não me engano, pela sexta vez esse ano, né? São muitos jogos, o Fluminense conseguiu vencer o Flamengo, tiveram muitas polêmicas com a arbitragem, com o VAR, ânimos acirrados. Como é que o Diniz está preparando a cabeça da galera para mais esse Fla-Flu, para o pessoal entrar mais focado, com mais força, mais concentrado no jogo? Cara, ele e nós jogadores sabemos o momento que a gente está, sabemos que é um jogo importantíssimo para a continuidade do trabalho. Não que irá afetar de alguma maneira, mas a gente sabe que precisa ganhar, que já faz um tempinho que a gente não ganha. Isso tem que incomodar sim, porque o Fluminense é grande e a gente está trabalhando, está ajustando algumas coisinhas para o domingo estar preparado para encarar o Flamengo. O Alain, o time do Fluminense, por ser jovem, é um time que oscila muito, né? É um time que oscila, tem momentos de grandes apresentações e tem momentos de apresentações ruins. Por que isso acontece, na tua opinião? Essa pergunta é legal, porque a gente sempre conversa sobre isso. O porquê a gente não consegue manter o mesmo nível todos os jogos. E acho que até o Fernando vai ficar com um pouco de dúvida ao responder isso. porque eu não sei te dizer, não sei, não sei dizer o porquê, que a gente oscila tanto. Você é um dos principais destaques da equipe nesse ano de 2019, um jogador que está sendo bastante elogiado pela torcida, pela imprensa, enfim. Como é que você está lidando com esses elogios que você recebe? Cara, eu procuro evitar olhar bastante redes sociais, essas coisas. Eu sei que no momento bom vai vir elogios, como no momento ruim, críticas. Eu já passei pelos dois aqui no Fluminense, que o meu começo não foi muito bom. Acabei me adaptando. Então, eu prefiro evitar, porque às vezes a pessoa se ilude ali com o momento. E é uma coisa que não pode acontecer, porque faltam muitos jogos. A gente não está nem na metade do ano ainda. Então, tem bastante jogos, tem muita coisa para acontecer ainda. Boa tarde, Alan. Você já falou sobre o momento difícil que o time está passando agora. Ao mesmo tempo em que o Fluminense é muito elogiado contra o Cruzeiro mesmo. Se a gente pegar os dois jogos, até foi melhor, mas acabou fora da Copa do Brasil. E agora também está a uma derrota, talvez, de entrar na zona de rebaixamento. Como vocês estão lidando com esse momento? Apesar do time, muitas vezes, jogar bem, até ser elogiado, os resultados nesse primeiro semestre não vieram como você esperava. A gente sabe que o momento é delicado, não é um momento difícil. Porque o trabalho está sendo bom, né? Acho que a torcida, o que mais espera é resultado, né? Acho que todos nós também. Mas se você for ver o trabalho que a gente vem fazendo em pouco mais de cinco meses, está sendo muito bom. Está tendo continuidade. A gente está passando as etapas aí, que no começo do ano eram outras. A gente já está em outro tipo de crescimento, de evolução. Então, agora eu acho que só falta esse detalhe, que é o mais importante das vitórias, né? Dar continuidade nas vitórias e não oscilar tanto. Até a próxima. O Alan, contra o Flamengo, a gente sabe que é um grande time, né? E costuma também ter a posse de bola. E a gente sabe que o Fluminense joga dessa forma, principalmente com você. Você é o principal maestro, articulador do Fluminense, pegando a bola ali no meio dos zagueiros. Como é que você acha que vai ser esse confronto em relação a isso? Por ser dois times que gostam de ter a bola e também são muito ofensivos. Como é que você enxerga e projeta esse clássico no domingo? Acho que vai ser um clássico bonito. Futebol bem jogado. Duas equipes que gostam de ficar com a bola. Acho que esse é o futebol moderno. A gente não vai mudar nada da forma de jogar. Vamos ajustar algumas coisinhas, mas a estrutura eu acho que não vai mudar. Só vamos entrar mais ligados, porque a gente sabe que eles têm um time rápido ali na frente. Qualquer erro pode nos comprometer. Mas a gente vai encarar ele igual vem encarando os outros jogos. Alan, você tem contrato com o Liverpool. O Liverpool acabou de ser campeão da Champions League. A gente sabe que você tem contrato agora com o Fluminense, mas a situação está muito bem encaminhada para você renovar. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre pertencer a um clube que está sobrando na Europa. Se você tem o sonho de fazer parte disso. E, ao mesmo tempo, você tendo uma ótima carreira no Fluminense nesse momento, sendo, para mim, pelo menos o principal jogador do meio campo. Como é que você enxerga isso? Essa renovação, se de fato já está certa, basta fuzinar. E também projetando um futuro, atuando pelo Liverpool. Sim, tenho o sonho, sim, de jogar no Liverpool. Foi o clube que abriu as portas para mim no futebol profissional. Porque eu saí do Inter bem novo, era da base do Inter. Nunca tinha treinado sequer no profissional. Então, foi um clube que me levou, já me colocou para jogar nas equipes europeias no profissional. Então, eu tenho um carinho muito grande. Tenho o sonho, sim, de jogar lá. Mas vamos ser realistas, vamos viver a realidade. Hoje, eu não me vejo no nível e com a experiência dos jogadores de lá. Então, eu estando lá, ia ter que ganhar mais experiência, ia ter que ganhar mais ritmo. Aqui, eu estou adaptado, gosto do clube, gosto de todos. Então, me vejo aqui no Fluminense, não pretendo, no momento, voltar para o Liverpool. E espero dar tudo certo na renovação e ficar mais um tempinho aqui. O Alan, como é que é para você, no meio-campo do Fluminense, jogar com o Ganso? Mas, tendo em vista que a sua característica, até você, digamos, ofusca um pouco ele nessa questão da saída de bola, na organização, de ser o maestro do time. Você joga ali como um 5, ele é o camisa 10, mas, em tese, todos o tratam como maestro. Mas, na verdade, para quem enxerga o Fluminense, é você. Você é o jogador que mais dá passes, que menos erra passes na proporção de porcentagem. Como é que você encara essa questão de jogar com um cara renomado, mas você tendo essa situação, taca a batuta na mão, ser o maestro do time? Não sabia das estatísticas, mas eu acho que ele acaba ajudando, pelo nome que ele tem, a grandeza que ele tem. Então, acho que a maioria dos jogadores fica mais preocupado em marcar ele do que me marcar. E eu fico com um pouco mais de espaço. Mas, tirando as brincadeiras, isso não significa nada. Eu acho que cada um tem um papel ali dentro de campo. Eu acho que eu pego mais na bola porque começo a construir o jogo. E ele é um cara mais decisivo, ele dá passes mais decisivos. É um cara mais... No sentido de fazer gol, de dar passes decisivos. Minha função é mais defender e tocar a bola para ele, uma bola limpa, uma bola que ele possa fazer o forte dele, que é o passe. Uma última da minha parte. O Fluminense vem de uma maratona agora importante de jogos, que desgastou o time. E vocês vão sofrer agora com algumas lesões para o Clássico. O Matheus Ferraz é uma dúvida. O Nino também está fora por suspensão. O João Pedro, a gente não sabe se vai jogar. O que vocês já sabem do time que vai poder entrar em campo no domingo? Então, o que eu posso dizer do time que vai entrar em campo? Um time com muita vontade de vencer, independente de quem seja. Até porque, acho que nem o Fernando sabe. Estão tratando, estão fortalecendo essa parte da lesão aí. Espero que possam recuperar o mais rápido possível, porque são jogadores importantes, jogadores que vêm de uma continuidade muito boa. Mas quem quer que seja que entre no lugar, vai dar conta do papel com muita vontade. No último jogo, o Gilberto saiu falando com a imprensa a respeito de duas coisas que chamaram bastante atenção. A primeira foi a relação aos salários atrasados. Mas a segunda, que chamou mais atenção ainda, foi da união do grupo e o foco do grupo nos resultados, em fazer grandes jogos pelo Fluminense. Como é que está o ambiente aí de vocês interno? O pessoal conversa a respeito? Tem gente insatisfeita? Tem algum ruído de insatisfação? Ou a galera realmente está insatisfeita? Claro, ninguém gosta de ficar com os salários atrasados, mas o clima é bom? O pessoal está de ir para cima, de morder, de ganhar, de brigar? Como é que está esse clima dos vestiários? Acho que insatisfação todo mundo tem. Todo mundo tem conta, todo mundo tem família. Mais de três meses atrasado, mas, enfim, isso não é o motivo que a gente vai arrumar para colocar nas derrotas ou nos momentos ruins. A gente tem que pegar desse momento e fortalecer mais o grupo, mais o ambiente, porque a gente sabe que não tem outra maneira de sair desse momento. Se a gente deixar e colocar isso como uma pedra no caminho, falar que a gente está perdendo porque está atrasado, e se continuar perdendo, só vai piorar as coisas. Então, a gente tem que trabalhar para começar a vencer, começar a abrir portas, e espero que, dessa maneira, possa melhorar a situação. Existe algum ruído nos vestiários, alguma insatisfação mais calorosa, ou a galera está, o grupo está muito fechado em relação a brigar e honrar a camisa do Fluminense? Não, não exige de jeito nenhum. Até porque a gente não permite isso, porque atrapalha o ambiente, atrapalha o clima. Pelo menos eu não vi ninguém nesse tipo de fofoquinha. Eu acredito que não existe, não.